Música Este vídeo é patrocinado pela Blaze. Blaze é um site de jogos de azar onde você pode apostar dinheiro real em jogos como Crash e Double. Você deve ter 18 anos ou mais para jogar. Crash é um jogo muito fácil de jogar. Você aposta dinheiro, vê o multiplicador subir e faz o saque quando está satisfeito com seus ganhos. Você pode ganhar até 100 mil reais em uma única aposta. Eu recomendo usar o método de depósito PIX. O dinheiro estará na sua conta Blaze em alguns segundos. Para saques, você pode usar saques bancários ou também o PIX, que é a forma mais fácil e segura de colocar os fundos em sua conta bancária rapidamente. Inscreva-se agora com o meu código especial TRETA e receba um bônus total de até 5 mil reais. Enquanto isso... Segundo o portal de notícias dos G1, Na última quinta-feira, dia 29 de junho, o Monark deu seu depoimento à Polícia Federal. Ele negou ter estimulado os atos golpistas do dia 8 de janeiro, quando os prédios dos três poderes foram invadidos em Brasília. Mas manteve suas críticas ao TSE, afirmando desconfiar que não tenha havido transparência nas eleições, apesar de não ter nenhuma prova. Mas o depoimento não mudou a situação do youtuber. O Monark segue o suspenso das redes sociais e está proibido de disseminar notícias falsas sobre o STF e o TSE. E também a notícia! O Felipe Neto comemorou a decisão do TSE de tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível pelos próximos oito anos. Ele tweetou, 30 de junho deveria se tornar feriado, dia que o Brasil ganhou o Penta, dia que o Brasil tornou Bolsonaro inelegível. O assunto Bolsonaro inelegível ficou em primeiro lugar nos trending topics do Twitter nesta sexta-feira. Enquanto isso... Depois de todo o escândalo da sua traição ter se tornado público na internet, e Neymar Júnior ter se desculpado com a sua noiva Bruna Biancardi, os internautas têm feito muitas piadinhas sobre o assunto nas redes sociais. E o comportamento do jogador diante dessas piadas não tem agradado a família de Bruna, que está grávida. A irmã dela, Bianca Biancardi, postou um textão nos stories do Instagram, dando uma bela bronca no cunhado. Ela escreveu o seguinte, Eu poderia enviar isso pelo WhatsApp, mas como ele gosta de zoar na internet, bora lá. Para deixar claro, enquanto essa exposição e deboche continuarem acontecendo, eu continuarei falando. Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas. Sei que é difícil enxergar a seriedade na situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo, além de ser cercado por gente que te trata como um deus, aplaudindo as suas cagadas. Os comentários na foto em que você assume a traição demonstram isso. Muitos ainda por cima citam Deus e versículos bíblicos. RS. Os famosos cristãos, que falam mas não aplicam a palavra de Deus no dia a dia e em suas relações. Valores, compromisso e caráter não existem. Está debochando da situação ao invés de sentir vergonha e constrangimento. Está dando risada nas redes sociais, expondo a minha irmã mais uma vez. Acha que os outros querem o derrubar enquanto ele se derruba sozinho. O homem que se recusa a ser homem se recusa a amadurecer e assumir a culpa pelo que faz. O que adianta pedir perdão para a família no chá de bebê e continuar agindo como criança? Para quem acha que minha irmã está nessa relação por interesse, dinheiro e fama, entendam de uma vez por todas. Ela não está e ela não precisa. Nunca existiu nenhum tipo de contrato ou acordo. Isso é extremamente ofensivo para quem foi muito bem criada. Tem orientação, apoio, amor, valores e exemplo dentro de casa. Ela é uma mulher muito bem sucedida que trabalha desde os 16 anos. Por fruto do trabalho dela e não pelo dinheiro de ninguém, ela tem uma vida muito confortável e poderá criar sua filha da melhor maneira possível. Ela realmente está nessa relação por amor, por querer que sua filha tenha a família unida e um pai presente. Por querer que ele cuide e crie a filha que ele tanto quis fazer. Infelizmente, ela está passando por tudo isso, o momento que era para ser o mais feliz da sua vida. Tiraram a tranquilidade e as boas lembranças que ela precisava ter nesse momento. A decisão e as escolhas dela cabem somente a ela. Nós sempre estaremos aqui. Neymar, adoraria que nossa convivência pudesse ser sempre respeitosa e amigável. Eu e minha família estamos dispostos a isso. O que não será mais tolerado é esse tipo de publicação infantil, desrespeitosa e imoral. Isso é tudo, pessoal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima.